Segredo não se diz, mentira não se diz, o que não se sabe não se diz, o que não se pode dizer não se diz, coisa por coisa não se diz, palavrão não se diz, arfazém E não se diz Arvazen, 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 Arvazen. Arvazen, Arvazen, Arvazen. Arvazen, 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 Arvaz Preta, preta, pretinha Linda, preta, pretinha E quando vira-se eu virar Me chamar enquanto eu me abarra Me chamar enquanto eu me abarra Por minha cabeça passar Sol, sol e sol, a senhora me chamar Assim você vai ser Sol, sol, a senhora me chamar Assim você vai ser Agora, preta, preta, pretinha